Vou mostrar pra vocês aqui, mais uma adaptação feita pela Multibancos. Esse carro é de um parceiro nosso lá, da La Máquina. Ele mexe com adaptações para deficientes físicos. Trouxe pra gente aqui, pra gente motorizar o banco do motorista, porque é banco mecânico e a pessoa precisava de um banco elétrico. Vou mostrar pra vocês aqui, o serviço que foi feito aqui. Deixa eu abrir a outra porta ali, pra ficar melhor pra o pessoal visualizar. Isso era um banco normal, mecânico. Ele continua tendo as funções mecânicas dele. Isso não perdeu no banco. Pra cima, pra baixo e o encosto. Porém, agora com um detalhe. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Agora, fora isso, ele é elétrico, galera, ó. Pra frente. Pra trás. Ó. Baixa o banco. Baixa a dianteira. Traseira. Traseira. E memória, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É um serviço feito pela Multibancos, galera. A gente também faz serviço aí de motorização de banco. Se você tiver um carro aí que precisa, ó. Precisa desse sistema aí, a gente adapta. Então, é um serviço nosso aí, ó. Isso é uma parceria da La Máquina. Pessoal que faz adaptações para deficientes. Semana vai ter mais aí. Acompanha a gente lá no YouTube. Dá um joinha lá pra nós. Beleza, galera? Até mais aí. Valeu. Abraço.